Basta apenas um dia ruim Para um homem bom se tornar mal E eu sou a prova viva E eu também Bom, tá bom, estamos em mais um dia de guerra E você está pronto, meu amigo? Óbvio, né, mano? Calma, eu não estou pronto ainda, tenho que fazer uma coisa, ó Bom, tá bom, eu acabei pegando alguns recursos bons E alguns modos, tipo, eu fiz o Gohan Equilíbrio Perfeito, tá, porque eu farmei um pouco E eu peguei, eu acho que foi esse Vigira Super Saiyajin Rage Esse Goku Super Saiyajin God E o Frieza Dourado, sabe como? Porque estava Arthur, Ebert O Valt e o Rhinos Tirando o PVP aqui no meio, antes do vídeo começar Eu peguei os modos e todos os kits dele Tipo, todos os kits, tá ligado? Meu Deus Não, já pega, já pega aqui, ó Aqui, ó Ah, você quer ver Shulker? Não, olha ele, não Ah, eu também peguei deles, valeu Estou com 11 cap agora Eu peguei do Rhinos, mano, ontem É sério? E olha esse V-Shash também, mano Uh, Beast Key Cara, eu acho que eu consigo fazer um Frieza, hein? Deixa eu ver Ah, você tem 5 kits superior completo Bom, tem 5 kits superior completo Eu tenho quantos? Eu tenho 17 Cara, eu vou fazer um Black Frieza É que eu dropo esse Frieza aqui? Não, deixa eu ver Eu não vou conseguir fazer o Frieza, não Não, eu tenho o Frieza Dourado Eu posso te dar Não, eu tenho o Frieza Dourado também Só que eu não tenho o Beast Key, tá ligado? É, ah, tem que fazer tudo o Beast Key Então Deixa eu ver como se faz ele Não fica com a Shulker sem vacilando, não Senão o cara vem e rouba Cadê ele? Calma, calma, calma Deixa eu ver como faz esse Beast Key mesmo Ah, é com esse aqui superior Com esse aqui Com esse aqui Tá, vamos lá, então Vamos pegar aqui o Beast Key superior Pega bastante desse, 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 desse E desse, desse Vamos ver se eu consigo fazer o máximo de Beast Key possível, tá ligado? Calma, aham Vou tentar fazer também Tá, eu preciso pra fazer o Beast Key Só pra Pelo desencargo de consciência Beast Key é do superior E do superior é esse roxinho Que é esse aqui aqui Então, pronto Nossa, mas eu não consegui fazer Vamos ver É muito difícil, cara Deixa eu ver Nossa, é muito difícil Puts, não dá também não É, muito difícil, cara Sabe o que que vai ser mais rentável? Onde? É, ruxar no Goku Extinto Superior Porque agora chegou o Goku CC, tá ligado? E esse Goku CC Ele acaba sendo Bem fácil, eu acho que De se fazer, eu diria Vai ser só um pouco difícil Ruxar no Goku Tipo, Extinto, tá ligado? Mas o resto é bem fácil Você tem que ir normal aí? Não tenho Calma aí Aqui, eu vou dropar Pode deixar? É, pode deixar Eu tenho aqui uma Shulker Então vamos fazer isso E já já a gente Abre as luck Cara, então Agora a gente Somos pessoas mal O que que você acha Da gente fazer maldade No servidor? Como? Ah, sei lá, né? Você falou que tinha Uma coisa pra me mostrar Ou pra me falar Ó, tem a base do Inê? Eu belo andando Farmando Procurando Móveis pra matar Eu vejo o Inê Sendo de um buraco Você achou a base dele? Aham Aí eu, tipo Irmão Eu tava com o C1 E o Ebert, mano Eu acho que acabaram Botei muito TNT Que susto, velho Tem TNT lá? Caraca, até me enrosquei Sim Tem TNT lá Nossa, que GG Ó, eu tive um plano, então Ah, pode falar Eu falo Que eu só quero, tipo Negociar com ele E etc Aí Bom A gente explode E, tipo Enquanto eu vou estar conversando Você explode O que que você acha? Pode ser Mano, é bom Que não aparece o Nick E também qualquer coisa Eu tiro o plano Fica invisível, né, mano? É GG, moleque Nossa, cara Se eu te falar Que eu já fiz aqui Eu já tenho Praticamente dois Super Saiyajin Blue Vamos guardar Esse Super Saiyajin Blue Eu tenho três Super Saiyajin Blue Eu também tenho um, mano Então tá GG Caraca Então, tipo Pra fazer o Goku agora Eu só preciso do Dos Ki Dos Ki superior E Ki superior Eu tenho Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver Calma Ah, não Tá, me iludi Desculpa Desculpa, desculpa Já se iludiu É, me iludi Acontece Acontece com os melhores Eu me iludi Eu achei que já era pra fazer o modo Mas eu só me iludi Bom, vamos deixar aí Pra fazer esse modo amanhã Ah, eu só te falar Com os itens que esses doidão aí Ficaram lutando e perderam Eu consegui fazer alguns modos Que a gente pode estar usando hoje E eu espero que você tenha feito também Eu tô com gás Um moro E um granulá Ah, eu tô com o granulá E o moro GG Então, bom Vamos abrir já Vai Vai Eu vou deixar já o granulá Aqui Eu vou usar o granulá É, eu tô com o moro Aqui no meu inventário Que tipo Se eu estiver quase perdendo Com esse modo aqui Na real nem sei qual a força Desse meu modo, cara Eu não sei se ele é mais forte Ou mais fraco Do que o Do que o frieza Deixa eu ver aqui Cooler dourado Nossa Seja ataque, cara É, eu já sei que É melhor o granulá É melhor Só vou deixar o frieza guardado Não, mas tem ele de diamante Tem, é mais forte Deve ser, mano Deixa eu ver aquele de diamante Ih, eu não tenho mais O negócio de diamante Deixa eu ver como faz aqui O negócio de diamante Você tem que preto Que é o Que superior e o incompleto Ah, tem, tem, tem Aqui Consegue passar quatro? Tem Tem três Três Deixa eu ver como fazer, né Calma aí Se eu fazer um Já é bem GG Cara, é que divino evoluído Eu tenho Eu tenho Esses aqui que eu posso dar Calma, já consegui fazer já Calma aí Pronto Cooler de diamante Cara, GG E quanta? Deixa eu ver a força dele Ah, só força sete Que modo ridículo Que modo ridículo Nossa, maninho Nossa senhora, cara Bom, que os deuses da Luck Block Me abençoem com o capo Opa Olha aqui Que eu peguei mais Com você? Ah Aham Dinamite eu também peguei, ó Caraca Bom, só que como você falou Que já tem plantado lá Acho que a gente não vai precisar De dinamite O problema seria a mesma cap Eu vou usar a Elytra Foi mal, mas Desculpa, galera Sei que vocês não gostam Que eu use a Elytra Mas eu vou ter que usar a Elytra Tá ligado? Beleza Calma É, bom Assim que eu abrir as Luck Eu falo que eu vou negociar com a Inê Aí, quando eu negociar com a Inê Você vai lá e explode, tá? Aham Tá, e você vai ter que me levar Onde é a base dele Pera aí Calma, deixa eu Nossa, tô pegando muito minério Deixa eu só abrir todas as Luck aqui Falta quantas Luck pra você? Cinco Pra mim falta Ah, pra mim falta seis Beleza Bom, acho que não Preciso de armadura mesmo Acho que não veio Cap pra mim não E eu vou usar o Totem na mão Beleza Eu tô com muito Nossa, só fala nela Só fala nela Cap? Peguei sete Uh, GG Tá Vamos usar duas só nesse PV Aham Vou deixar guardado Cadê, cadê você? Oxi Olha aí Aqui, ó É aqui, aqui, aqui Achou? Achei Vou ler aqui Vamos ver se tem algum esconderijo Será que tem algum esconderijo? Tá, o lance Tem certeza que aqui é a Luz Não, tem um buraco Tem um buraco Não, não, calma Tem um Black Freeze me batendo Oxi Tem um Black Freeze me batendo Aonde? Calma Fala calma Meu Deus Eu acho que é o Inê Calma Eu queria negociar com ele Bom Se ele for pra me matar Ele não vai pegar minha cap não Calma Calma Calma, 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 calma É ele É, botou o E Ele tá lá na cama Ué, o que você tá querendo aqui, Taua? Não, eu tô aqui É você isso aqui? É É que eu quero negociar contigo Mano, porque tu 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 veio pra cima Não, você que veio me bater Eu perdi o meu modo, pô Tá, tá aqui, pô, eu moro Eu pensei que você queria PVP Não, não Posso falar com você? Fala, fala É que, tipo assim Você lembra que ontem Vou te matar Eu acabei de ouvir O quê? Acabei de ouvir O que que eu fiz? Acabei de ouvir, mano É o Tauan que tá aqui do lado, certo? Não É o Tauan que tá aqui do lado Não é Eu tenho certeza É o Valt É o Valt, aonde você viu o Valt? Porque o Valt tava tentando me matar Tava ele e a dupla dele A dupla dele é o Rino Sim Aqui? De Gohan Tá, você vai me ajudar a achar eles Então, o que que você queria negociar? Então É que, Tauan Eu ia falar assim Eu ia agradecer Que você me ajudou ontem Lembra que eu era herói E você me falou onde estavam os vilões? Ah, ah Só que, bom Infelizmente, né Os vilões Os heróis Tipo, calma Me embolei Os vilões me trataram muito mal Então, tipo A partir de agora Eu sou um vilão E eu queria, tipo Te agradecer E te ajudar com alguma coisa Era isso? É Tá, então começa procurando Quem foi que acabou de fazer essa explosão aqui Tá bom Começa procurando por isso Eu tenho uma outra coisa pra resolver Então, é que Tinha gente tirando o PVP Que tava me seguindo Era o Rinos E o Valt Por isso que eu acho Gohan ainda Modo de Gohan O meu parceiro tá de Granolá Ainda não tá usando o modo do, tipo Do bem E aí, né O que que é esse aqui? Calma aí Deixa eu ver É um Granolá e é meu parceiro Ah, beleza Aí, ele tava longe Falei Oi Acabei de chegar, mano O que aconteceu? Ele não tava longe, mano Isso aqui tá muito encenado Mano Tô falando, velho Tem dois Gohan Tinha dois Gohan me seguindo Isso aqui tá muito encenado Como que você não morreu pra dois Gohan, mano? Porque eu corri E eu bati E um deles é mobile Um deles é mobile também O Valt tava me seguindo O Valt tava me seguindo Então, a gente se separou Foi daí que a gente se separou Bom, vai de você de acreditar ou não E... Bom, eu nem sei porque você começou a me bater Mas eu vim agradecer Do fundo do meu coração Até ia te dar cap E você fez eu gastar uma das cap Tá, então me dá as cap Eu tenho que achar uma de chest Tem aqui? Tem aqui na frente Vem cá Bom, eu ia te dar duas cap Mas se você fez eu gastar uma Só voltei uma agora Tá bom, tá bom Serve de ajuda? O que vale a intenção Sim, sim O que vale a intenção Nossa Olha aí, ó Tô falando aí, ó Olha os doidos aí, ó Com os modos ali Tô falando A guerra tá comendo solta Vem aqui, vem aqui Tá, tá, vamos ignorar Primeiro me dá as cap Tá, só me dá uma cobertura então, beleza? Vai lá, pega aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô deixei aqui, ó Tem um de chest aqui? Vai lá, tem um de chest aqui Tá, calma Tem um Black Freezer Beleza, calma aí Foca no Black Freezer Foca no Black Freezer? Qual é qual? Eu vou deixar vocês e eu vou bater então no outro Tá, eu tô matando o Black Freezer Eu tô batendo no gás Calma Foca no Black Freezer, só foca no Black Freezer Qual? É o que tá sem armadura, não é? É o que tá sem armadura Beleza Tá com a espada diamante no caso Eu tô batendo nele Cuidado que esse mod é mais forte Meu Deus, agora Caraca, fogo, velho É, espada de fogo é meio fogo Falei que chegou o Gohan? Falei que chegou o Gohan? Era o Gohan, ele estava me perseguindo Cara, eu tô quase indo de vala, velho Como que você sabe? Eu não consigo ver minha vida Porque minha vida fica nem no superior direito A minha não desce ali, velho A minha desce Tá, eu acho que esse Black Freezer tá quase morrendo, mano Sim, então, chegou os doidos Meio forte, velho Foi o que eu falei pra você Poxa, o cara... Eu vou de Leitre Beleza, tem um de Leitre O de Leitre é o Hebert O de Leitre é o Hebert O de Leitre é o Hebert? É, o Hebert esse é um, então Tá, então calma aí Calma, calma Ai, meu Deus Nossa, mas Black Freezer Haca toda minha vida, velho Cara, o complicado é que eu não sei Quanto de vida eu tenho, velho Esse é o único problema, mano E nem no superior direito Nos números não aparece? Tá, gastou uma capa aqui Não, não aparece nada pra mim, velho Nada Gastou uma capa aqui E tá os dois correndo atrás de mim Socorro, gente Eu tô com 200 de vida Calma aí, vem pra cá Tá, 100 de vida Eu tive que usar meu gás Tá, os dois de gás Tá, você de gás e de gás não Nossa, minha vida bugou Nossa, tem dois gás Minha vida bugou Tem dois gás, velho Tem dois gás, legal Tem dois gás Eu tive que sair porque minha vida bugou Sabe quando ela zera do nada? Aham Então, aconteceu isso Ainda bem que deu tempo de eu sair Cara, o que tá de Leitre O que tá de Leitre é o Hebert Eu sou o Granular Tá, tranquilo Nossa Ele vai correr Agora minha vida bugou Não tá subindo e nem descendo Não me colocando e tirando Bem-vindo, matei Matou, matou O Granular, não é? Ah, ele tava com TNT Foi ele? Foi ele Nossa Nossa Parece Não sei, não tenho certeza Ai, ai, ai Tem outro Granular me batendo Não, não sei Eu vi que eu vendi Meu Deus Tô perseguindo Tô perseguindo o Valt Cara, eu tô com o meu banho com você Minha vida não sobe nem desce Calma aí Pode sair da frente Pode deixar pra mim Pode deixar? Pode ir Tem certeza que esse aqui é o Valt? Deixa eu ver Se for, sim O Han é o Valt Não tá me atacando de volta? Ele não tá te atacando de volta? Não Ué, então é o Maldito Tava me atacando Então é o Maldito Se for, eu acho que é o Rhinos, então Porque o Rhinos é Mobile Ah, Ju Ah, tá Ué Eu tenho que ter uma conversa com ela, velho Ah, você tem a coisa Se vocês verem aquele... Matei o Valt Falei ele que tava no Han Se vocês verem o Black Se vocês verem o Black Freeze Aquele outro Black Freeze Alguma coisa assim me fala Beleza, fechou, então Ainda tô aqui na base Tá na base? É, eu explodindo mais? Não, não, não Deixa quieto Por quê? Tá ótimo E então, mano Deu certo o plano? Deu, mano O pai é um gênio ou não é? É um gênio Meu Deus Eu não sei se minha vida tá sumindo Vou falar calma Fala calma, fala calma, calma Fala calma, fala calma Vai, cadê? Calma aí que eu vou cortar essa parte Porque minha vida não tá descendo Aham Ah, então eu não consigo saber Nossa, olha o PP pensando Correndo aqui no spawn Aham Quem é esse Black Freeze aqui? Tem um Black Freeze Dropou um Goku Tem um modo aqui, ó Tem um modo aqui, ó Espada de fogo Poxi Espada de fogo? Pô, dá uma reclamada Espada de fogo Caraca Mano, só jogou um Super Saiyan Blue aqui do nada Meu Deus É você que tá apanhando aqui? Eu tô Só eu Nossa, mas os caras tá de gol É em Black Freeze Caraca Os caras morreram agora Nossa, mas os caras Nossa, foi muito Jeff Tá, foge, foge Foge de Rikipo Modo Foge de Rikipo Modo Nossa, a espada de fogo acabou com a minha visão Foge de Rikipo Modo Fugiu? Rikipo aí Aham Nossa Segura o ranking Mano, tem três Black Freeze Nossa, mas o PVP aqui tá Tá dos maluco Acho que eu vou sair daqui, mano Cara, como todo mundo conseguiu fazer Black Freeze, véi? Mano, impossível, mano O modo foi agora Os caras tá o rei dos farms, mano Não é possível, véi Deixa eu limpar a minha inventária Falando Deixa eu ver se eu peguei modo novo Então o Gohan aqui batalhando comigo que tá quase morrendo Você tá quase morrendo, Gohan? Não, Gohan Quebrou a armadura dele total Quebrou a armadura dele? Tá, vou pular na bala Então sai e sai da bala que eu pulo Sai da bala que eu pulo, senão você morre Vai, vai, vai Agora eu pulo na... Não, tá de boa, pode ir Eu pulo nessa bala Beleza Não corre não Vem, vem, vem Corre atrás dele Ai, não tô indo, não tô indo Corre atrás dele Corre atrás dele É um enderpeel? Putz, errei o pulo, errei o pulo Eu errei também Ah, já foi, já foi Não, já foi nada Você acha que eu não vou... Não, ele já tá aqui na frente Já tá aqui na frente De onde? Que tão me vendo? Ele tá quase derrubando pra cá Nossa, mas ali... O cara... Oh, mas... Aqui, aqui Tá onde? Aqui, aqui Tá Mas deve estar meadaço de vida Calma Vai onde cada vez, vai onde cada vez Pra não ser da dona Vai, vai, vai Só vou ocupar Beleza Calma Ah, ajuda Ah, tá, tá, tá Trata... Oxi Tomei poção Ah, mano Tem alguém aqui de cima jogando poção Calma Meu Deus Mano, tem vários itens derrubados Eu tô pegando tudo Isso, pega tudo Eu peguei... É um Ki superior completo Nossa, mas o maninho que tava de Goku Ele jogou poção e se escondeu, mano O cara é mó brincalhão, véi Calma Tu guarda um bagulho no ender Tá, eu tô lutando contra esse Goku aqui Beleza? Aonde você tá? Tô lutando contra o Goku É, Goku Blue Acho que esse modo aqui já era, é meu É bom pegar esse modo Pronto, foi o que eu falei Vai ser bom pegar esse modo Peguei Era o Everton Tadinho Mais um Goku Blue pra mim GG, né? Bom, tá GG O vídeo de hoje foi um sucesso? Aham Sucessaço Gostou? Ah, é você? Aham Gostou, gostou? Ah, mano Bora embora de farmá Pra gente fazer agora o Black Freeza E o Goku CC E o Goku CC Fechou GG Easy Kangaro Gostou? 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 Tchau.